aqui então a pessoa só para explicar a parte da piscina vai ser aqui ó aqui e agora estão iniciando essa parte aqui ó dos apartamentos aqui é um pouco então aqui ó é a piscina né e aqui ó começa os apartamentos ou seja piscina e aqui é o próximo andar aqui dos apartamentos e bacana que tá ficando esse movimento o acompanhamento da obra olha que legal aqui ó sexto pavimento agora tem que o set o próprio pavimento que legal que bacana que tá ficando a garagem já tá com outra cara deu uma ajustada aqui então aqui vai ser a garagem né bem ampla olha já tá outro formato né e para esse lado de cá também as garagens aqui ó tá criando forma o bebê tá crescendo né olha que bacana vou continuar lá vamos subir agora vamos subir olha aqui ó que legal estamos fazendo o comprimento de obra e olha aqui outra obra 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 olha quantas obras só nessa visão aqui não é à toa que aqui é o lugar que mais valoriza do brasil olha que bacana a transformação que está tendo esse bairro aqui bairro morretes e olha que bacana que está ficando aqui que bacana aqui vai ser então a famosa vitrine viva né que são as salas comerciais então ao tamanho da sala comercial aqui são várias salas comerciais vai ficar enorme então olha que bacana que tá ficando aqui então depois de arrumado aqui vai ficar bem interessante e vai ficar bem interessante mais para cá tem umas salas comerciais aqui né olha o tamanho que vai ser muito bacana então aqui vai dar vida né então quando chamam vitrine vitrine ativa ou vitrine viva é quando tem comércio no prédio né isso facilita bastante aí o legal desse empreendimento tem vários prédio de construção muito pronto também então aqui vai ter um corredor de comércio muito legal muito bacana olha que bacana aqui vai ser a piscina já estou vendo vocês aqui na piscina de boa de boa e olha que legal toda essa área aqui ó esse andar inteiro aqui vai ser área de lazer então aqui tá se construindo né então vamos pra próxima o próximo pavimento agora é onde inicia os primeiros apartamentos vamos lá bora lá bora acompanhar esse apartamento empreendimento incrível né bora lá agora agora vamos para o sétimo pavimento aqui começa os apartamentos que maravilha hein aqui então estamos no sétimo pavimento sétima laje pessoal trabalhando pessoal não brinca hein olha que bacana vamos ver mais para cá olha aqui o pessoal trabalhando aqui eu acho que vai ser os dois elevadores então aqui estamos lá no no sétimo pavimento olha que bacana trabalhando na lida campeira como dizem né olha aqui então inicia os apartamentos e acompanhar mais de perto aqui e nem ideia que estão fazendo mas acompanhar aqui um pouco aqui ó aqui a área de lazer a piscina continua para cá olha que bacana e aqui começa os apartamentos então estamos no sétimo pavimento pessoal trabalhando e olha a altura né o cara é meio longe do que tem o melhor da altura mas olha que bacana altura tinha uma ideia a outra área de lazer do outro empreendimento está lá embaixo e aqui inicia os apartamentos olha a altura do primeiro andar de apartamento olha que bacana isso aqui então ela é um empreendimento bem diferenciado né então olha que legal pessoal trabalhando aqui e aqui inicia os apartamentos então aqui os pilares né que as estruturais o pessoal está trabalhando aqui e aqui já vai já sobe mais um degrau né aí vai para o oitavo olha que bacana que está ficando aqui ó que bacana então os pilares nas estruturais o pessoal trabalhando de semana que vem tem concretagem mais um pavimento aqui eu espero que tenham gostado dos vídeos então todo início de mês vai em caminho para vocês os vídeos aqui acompanhamento da obra né estamos aqui em loco fazendo acompanhamento o sonho de vocês que faz parte do nosso sonho agora tá bom forte abraço Até mais